De criança para criança! Criando juntos o episódio de hoje. Para que serve um livro? O livro é um barquinho cheio de conhecimentos e aventuras. Um lugar sensacional onde você só precisa usar a imaginação. O livro nos transporta para dentro dele, onde fazemos um monte de coisas que não podemos fazer na vida real. O livro desperta sonhos e sentimentos e cria emoções. Nele você pode ser um jogador de futebol, uma bailarina profissional ou até um astronauta, dono do imenso céu. Ou apenas sentar, descansar, pensar e até mesmo pescar. O livro é tão mágico que podemos juntar as letras e formar muitas palavrinhas. Nos ensina a ler e a escrever, pintar, brincar com as palavras, fazer amigos, divertir pessoas, inventar mais histórias, criar mais livros. Com os livros podemos descobrir e aprender muitas coisas. Tem uma magia de unir as pessoas, opinar, respeitar e fazer tantas coisas boas. Lá no mundinho da imaginação, vou ser pra sempre criança. Com muitas aventuras para contar e alegrias para contagiar e cheio de esperança ficar. O livro é isso, o doce dom de fazer o mundo todo feliz. O livro deveria ser chamado de amor. O livro é o mesmo mundo encantador, que nos leva a viajar sem ao menos precisar sair do lugar. Apenas imaginar e sonhar. Apenas imaginar e sonhar. Apenas막as. Obrigado.